Bom dia pessoal, meu nome é Regina e hoje eu tô aqui nos fundos do sítio aonde eu vou colher hoje um Ora Pronobis pra gente fazer um almoço com frango caipira mas antes vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, aqui no fundo né, perto da cozinha mesmo tem umas guaiabas lindas, tem pé de ameixa, que agora tá sem ameixa tem o cafezal que fica ali em cima, tem o pasto, tem o calipto mas isso vai ficar pra outro dia, vou mostrar a lavoura outro dia pra vocês e os pés de fruta agora eu vou colher o Ora Pronobis pra gente fazer um frango caipira pro almoço Oi, Nina! Vou colocar no chão, mas tem que tomar cuidado pra lavar daqui, certo? Isso daqui tem espinho gente, eu vou cortar com a tesourinha Vou cortar os galhos assim ó, depois eu vou tirar essas folhinhas, certo? É com essas folhinhas que a gente faz, mas eu vou tirar o galho lá dentro eu tiro as folhinhas, vou escolher os galhos melhores assim, e tem uns que já tá furadinho né, com as lagartas, mas eu não vou tirar elas vou tirar só as lisinhas Ai ai ai, ai ai, só aqui ó Aqui, aqui tem uma bonita, olha Ai ai, muito espinho Ai ai, espéta Ai ai Essa não, essa não Olha, olha a bonita aqui ó O pé é grande, tem bastante pra lá também Vou pegar esse aqui que está mais próximo A cozinha, tá, gente? Estou aqui atrás Esse não Esse sim É grande o pé, gente Vou pegar um que nasceu aqui no vaso Nasceu aqui no vaso Aqui na porta mesmo Vou tirar uns galhos dele Gente, esse tem muito espinho, viu? Tem que tomar muito cuidado Mas é muito gostoso E saudável, viu, gente? Tem muita vitamina isso daqui Muita vitamina, muito saudável Vocês podem pesquisar aí Olha, tirei aqui da porta no vaso, ó Pronto, olha É bastante, tá, gente? Mas como quando eu tirar desses galhos, olha Vai ficar só as folhinhas E também depois que eles deram uma folgadinha Eles vão minguar, como diz, né? Vão diminuir o tanto Então aqui tem bastante Tá cheio essa vasilha Agora eu vou tirar as folhinhas Certo? Então, pessoal Agora eu vou começar o procedimento De tirar as folhinhas, certo? Então o nome dele científico mesmo É a hora pronópolis Mas aqui em Minas Gerais A maioria das pessoas Conhece ele como Labloblô Certo? Então a gente fala assim Labloblô e pronto Mas é porque a hora pronópolis É muito, a hora pronópolis É muito difícil de falar Então, como eu tava dizendo Vai tirando as folhinhas Tira uma por uma Bem massinha essas folhinhas Porque eu peguei as mais novinhas, né? Ai, ai, que espera E daí tira todas essas folhinhas Depois você lava ela bem lavadinho Se quiser Na hora de você Refolgar essas folhinhas Você pode cortar Assim, rasgar Entendeu? Se a cortar com faca não Igual couve É rasgado mesmo Eu, no caso Eu vou colocar elas inteiras Tá? Na hora do preparo Eu vou te mostrar Eu vou colocar elas inteiras Essa verdura aqui Também pode fazer chá Ela tem muita utilidade Isso daqui, viu gente? Mas Ou pode fazer com frango Caipira Vocês não imaginam Como é que fica Então, é isso daí Eu vou tirando 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 Muita paciência Mas se dá pra tirar Ah, é rapidinho Eu também Tem espinho Tem que tomar cuidado É aí Você vai ter o dedo de novo Vamos tirando Olha só É aí Aqui Aqui Vamos tirar mais Último galinho Então lá Vamos nós terminar De tirar as folhinhas Esse é o último Tá aqui Olha pra você ver Esse aqui vai ser jogado fora É claro Olha aí O que que deu Tá vendo? Olha Tá vendo o que que deu? Isso aqui vai ser bem lavadinho Agora E depois eu mostro Como é que vai ser feito Ele Depois eu vou fazer Daqui a pouco Vou mostrar Olha aí Certo? Oi pessoal Vamos começar então A receita, né? Então Ó Esse aqui O frango caipira É daqui da roça mesmo Gente Foi matado hoje Mas claro que eu não ia mostrar Tá aqui O franguinho Cinco dentes grandes de alho Certo? Duas cabeças médias de cebola Cheiro verde Aí vai dar preferência de vocês Né? Salsa Coentro, né? Coloquei Salsa e cebolinha Pimenta do reino Pimenta calabresa É porque eu gosto Vai também da preferência de vocês Pessoal Sal Vocês vão colocando E provando É claro E o Ora pra nós Que é o Lavroblô Aqui em Minas Gerais Certo? Então vamos lá Pra montar A nossa receita Maravilhosa de hoje Gente Olha A panela tá aqui Sem óleo nenhum Eu não vou colocar óleo Porque eu gosto De uma receita mais Mais diet Mais suave Né? Menos calórica Aqui daí no franguinho inteiro Gente É um frango ó Ele tava feitadinho Gente Eu coloco o frango inteiro ali ó Sem óleo Sem nada Franguinho inteiro Coraçãozinho Olha aqui ó Franguinho inteiro Está aqui Na panela Certo? Agora logo em seguida Essa é a minha receita Porque tem pessoas Que fazem diferente A minha receita Ó Eu vou colocar As duas cabeças Médias de cebola Certo? Duas cabeças Médias de cebola Os dois dentes De alho Dois dentes De alho Vai ficando ali Vai fritando E vai esquentando O cheiro verde É por último Tá? Vamos deixar ele ali Esse daqui Eu vou refogar depois Eu vou mostrar também Deixa ele ali quietinho A pimenta calabresa Porque eu gosto Tá gente? Quem não gosta Eu vou pôr uma colher De café Bem cheirinha Vai ficar bem gostosa Olha A pimenta do reino Também é gosto Certo gente? Tá aqui E o sal Que a gente nunca Pode errar a mão Mas eu vou colocar Uma colher assim Dessa Claro que depois Eu vou provar Tá gente? Eu coloquei Uma colher de café Mas provavelmente Eu vou colocar Um pouquinho mais Mas tem que provar Aqui O que que eu vou fazer? Eu vou mexer Até o tempero Misturar bem Certo? Até o tempero Misturar bem E passar o almoço No frango Vai fritando Sem óleo O próprio óleo Do frango Vai soltando Certo? Porque aqui tem O frango Como ele é gordinho Vai soltando O óleo Certo? Então vamos deixar ele fritando Aqui um pouquinho Daqui a pouco Eu dou continuidade Ok? Oi? Então Eu continuo mexendo Aqui Tá? Então Porque pra dar uma douradinha Dá uma fritadinha No próprio óleo Do frango Tem pessoas que fritam antes Mas eu não faço isso Pra não ficar muito calórico Tá gente? Ele tá fritando No próprio óleo Do frango Olha Tá cheiroso Tá ficando douradinho Enquanto isso Eu coloquei o arroz No fogo Enquanto isso Eu coloquei o angu Tá? Vai ter o angu Pra acompanhar E agora Eu vou acrescentar Um pouco d'água Aqui Pra ele acabar de chegar Tá bom? E agora Ele vai cozinhar E aqui Como é frango caipira Demora um pouco mais Mas ele não é frango Velho Então é um frango Mais novinho Ele vai demorar Uns 30 minutos Aqui Uns 40 minutos Tá gente? Então eu vou deixar ele Cozinhando aqui E daqui a pouco Eu volto Pra gente preparar O Lavum bloco E misturar Com o frango Pra ficar A cada gostosura Certo? Então pessoal Vamos finalizar Agora eu vou Refogar O Hora pro noves Que é o L Claire Nele eu vou Colocar Um pouco De óleo Certo? No frango Não foi o óleo Aqui eu vou Ter que refogar Com o óleo E um pouco De tempero Que eu já coloquei O alho Tá? Agora Ele vai estar Lavado Com a gente Olha As folhas inteiras Se quiser dar uma partida na folha e rasgar, pode rasgar, eu estou colocando a folha inteira. Só para dar uma fechadada, só para murchar mesmo. Olha, a folha inteira. Assim, já já vai murchar. Vou passar uma murchadinha para não misturar lá no frango, o frango já está aqui no ponto. Olha aqui, eu fui mexendo, acrescentei mais um pouco de água, porque eu fui espetando o garfo nele até ver que ele estava macio. Daí eu fui espetando o garfo nele. Quem quer fazer essa receita e não tiver uma franguinha, que é igual eu estou fazendo aqui, pode fazer o frango daquele comprado do mercado, tá? Só que daí vai ser mais rápido, porque o mercado lá rapidinho amolece. Esse ali demorou um pouco mais, cozinhou na faixa de 45 minutos. Assim, fora da panela de pressão, que eu quis fazer bem cozidinho e natural, tá? Então, aqui a gente está murchando, ó. Ó, refogado, né? Porque a gente não colocou água. Então, aqui agora eu vou desligar esse fogo. Ele está ótimo. Quem quiser comer puro assim, ó, pode comer, ó. Puro assim, com arroz, só com arroz. Eu vou virar ele agora aqui no nosso franguinho, cara. Vou virar aqui com a nossa colher de pau, né? Dá aquela misturada. Olha que maravilha. Eu vou finalizar agora com cheiro verde, tá? Cheiro verde bastante, que é muito bom. É muito bom, é que eu gosto bastante mesmo do frango. Olha como está ficando. Olha, gente, ó. Agora pega aquele gostinho do frango, ó. Frango com caipira, com hora para o Nobles. Então, ou Labro Blanc. Uma folha muito saudável, né? Olha só. Olha que lindo que ficou. Certo? Agora é só almoçar, né? Vamos lá? Então, pessoal, agora chegou a melhor hora. Eu vou provar só o hora para o Nobles. Hum. Sem comentário. Muito bom. O franguinho ficou super macio. O angu está aqui. Agora eu vou me sentar para comer, mas está aqui. Eu provei para ver se estava bom. Está muito bom. Está aprovado. Façam. Curtam. E se inscrevam. Até a próxima. Tchau, gente. Levanta o dedinho. Vai. Bom dia, pessoal. Hoje... Meu nome é Regina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.